BBM Ships For Real Durante um tempo eu tava busy em alguém Preocupar o vazio, o gavão no meu heart Demorou Vai finalmente chegar Fico encabulada só de eu pensar em nós dois Quando tu és por perto, bebo meu mundo ganhar cores Porque és tudo para mim Baby, contigo eu sou feliz Yeah, yeah, sou feliz Adoro estar contigo por ladinho Baby, eu só refendo os teus carinhos Quando tu não estás eu não respiro És o meu ar, és o meu suspiro Baby, eu vou cuidar de ti Baby, eu vou fazer-te feliz Yeah, yeah, feliz Baby, eu acho que acertei Ao fazer-te minha pay E eu sei como você Aqui não tem mais ninguém Baby, eu acho que acertei Ao fazer-te minha pay E eu sei como você Aqui não tem mais ninguém O que me fazes não é de bem Tô sempre a pensar em ti O que me deste eu não sei Mas é tão bom, não vou mentir Teu sorriso me enlouquece Teu olhar me deixa crazy Todas as dúvidas clareci Hoje eu sei que acertei Baby, eu sou teu refém Não te troco por ninguém Por amor que quer eu dou Sem você eu nada sou Sem você eu nada sou Nada sou Nada sou Nada sou Nada sou Sem você eu nada sou Baby, eu acho que acertei Ao fazer-te minha pay E eu sei como você Aqui não tem mais ninguém Baby, eu acho que acertei Ao fazer-te minha pay E eu sei como você Aqui não tem mais ninguém Eu meti vida na minha saúde Os meus niggas te aprovaram Que aqui é vibe good Os meus niggas já aprovaram Sem falar do creep De cunhada já te chamam Minhas ex se buraram Arrependimento porque não valorizaram Ficar em ti não vale a pena Juro por mais que um gajo queira Bruno sai da minha cabeça Sinto que és a pessoa certa A metade que me completa Sinto isso que eu não gasto pela O cupido acertou na flecha Para o beat sinto na capa vela Tô feliz Juro tenho amor que eu sempre quis Já o pé de ti Sempre fico busy nem fazes trips Yeah, baby era um rap É por ti eu fiquei cantor Mas o trap ainda canta É fácil isso por amor Meu passado foi mais chique Contigo vou esquecer a dor Baby, fica aqui comigo Pois tu és o meu amor Yeah, tu és o meu amor Yeah, tu és o meu amor Yeah, tu és o meu amor Baby eu acho que acertei Ao fazer-te minha pay E eu sei como você Aqui não tem mais ninguém Baby eu acho que acertei Ao fazer-te minha pay E eu sei como você Aqui não tem mais ninguém E eu sei como você E eu sei como você Eu sei como você Aqui não tem mais ninguém A CIDADE NO BRASIL